Pois é, né? Cada vez parece que as coisas vão piorando em vez de tá melhorando. A gente criticou muitas vezes algumas posturas da Nintendo com questão de jogos e preços, e agora a Sony tá meio que seguindo o mesmo caminho. Muita gente ficou chateada com a Sony esta semana recentemente, né? Em dois motivos. Três, na verdade. O primeiro motivo foi que a gente comentou aqui sobre os desenvolvedores em si, e os outros dois foram na questão da política de aumento de preços da Sony, que gerou ali a galera fazer tipo um movimento ali na internet pra chamar a atenção do Playstation, inclusive teve canais grandes comentando sobre isso, né? A galera teve uma hashtag, e também sobre a própria edição de Director's Cut de Ghost of Tsushima. Vamos comentar sobre essas coisas que a galera não tá gostando, a galera tá ficando bem chateada com essas posturas aí. Então a gente começou o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, se você quiser concorrer a um PS5 ou um Xbox Series X, acesse o primeiro link aí na descrição, e vambora pro vídeo. Então, né? Os caras tão achando que a gente é bobo, a gente é palhaço, eu não sei o que tá acontecendo, né? Mas é aquilo que eu comento, né? Se a gente não reclamar de algumas paradas que acontecem, né? Tipo, Nintendo fazendo as paradas que ela faz, e muita gente não tá nem aí, não tá reclamando, as outras empresas olham, veem que aquilo deu certo, e vão testando o limite da gente. Então, o que que tá acontecendo agora? Primeiro, vamos começar com a edição Director's Cut do Ghost of Tsushima. Agora chegou essa nova moda na indústria, que é a tal da Director's Cut, né? Que vai mostrar coisas ali diferentes do jogo original, né? Umas coisinhas a mais que o diretor não colocou no jogo, né? Seja por preço, sei lá por quê, e você vai pagar por isso. Essa é a nova moda da indústria. A gente teve as DLCs, né? A gente teve as microtransação, e agora parece que vamos ter, nesta onda aí agora, a tal da Director's Cut. Anunciou o Ghost of Tsushima, e anunciou aí o Death Stranding. E, um certo modo, esse Director's Cut, em alguns casos, parece meio que uma edição aí de Game of the Year, né? No caso do Ghost of Tsushima, ele vai adicionar uma ilha nova, então, dependendo do tamanho de conteúdo, é como se fosse, tipo, uma DLC que você vai comprar, tá? O problema é que eu tô vendo que essa coisa de Director's Cut, os caras vão usar pra revender o mesmo jogo com pouca mudança. Anota o que eu tô falando. E aí, vai acontecer igual aconteceu. Eles vão testando o limite até o negócio estourar, e a galera ficar muito irritada, igual aconteceu com as loot boxes. Aí, vai e diminui. Hoje, você não vê tanta loot box em lançamento igual antigamente, né? Hoje, tem outras formas aí de ganhar dinheiro. Só que, qual que é o principal problema aqui? Anunciaram a edição de Director's Cut lá do Ghost of Tsushima, que, por sinal, é um jogaço, é um jogo muito bom, tá? Só que, o que eles fizeram, né? Você pode fazer upgrade, então, se você já tem o Ghost of Tsushima, né, você pode, aí, fazer um upgrade, tipo, do PS4 pra Director's Cut do PS5. Aí, você vai pagar 160 pila. É caro, puxado o preço. Se você for fazer apenas o update do Director's Cut do PS4 pra PS4, né, sem ser o upgrade de geração, você vai pagar 104 reais. Então, só de você mudar de geração, se você quiser um Ghost of Tsushima, né, da versão PS5, você vai ter que pagar 55 reais a mais. O que é bem absurdo, porque muitos estão lançando de graça e tal, né? A gente cresceu isso aqui do Battlefield também e estão fazendo a mesma coisa, tá? O pior de tudo, né, não é nem isso, porque, ainda assim, se você não quiser, você ainda vai ter seu Ghost of Tsushima lá. Mas, se você, por exemplo, não quiser comprar a Director's Cut, você quer comprar o Ghost of Tsushima puro, a versão lá de 2020, quando ele lançou 2020, você quer comprar aquela versão. Você não pode mais. A Sony removeu da loja, até agora não voltou, então, a princípio, foi proposital. Ela removeu da loja a versão antiga do Ghost of Tsushima. Então, se você não comprou até agora, se você quiser o Ghost of Tsushima, você, se você não comprar a mídia física, no caso, né, você fica limitado a comprar só a edição Director's Cut. Então, você vai ter que pagar o jogo novo. Então, né, ou seja, se você for acessar lá a loja pelo Playstation, ele vai falar que você vai ter que pagar 350 reais a versão de PS5 ou 300 reais a versão de PS4, já com o Director's Cut incluso. Então, eles cortaram a opção mais barata da loja, que seria você comprar o Ghost of Tsushima versão 2020, que saiu mesmo. A versão base, sem nada adicional. E isso daí é horrível, porque, primeiro, você já vai ter que pagar mais caro se você não comprou naquela época, até agora, né, porque agora foi removido da loja. Então, você já vai ter que pagar o preço cheio. E outra coisa é a questão de desvalorização do jogo. O jogo, né, ele começa a desvalorizar. Ele lançou já em 2020, já fez um ano aí, quase que o jogo saiu. Ele vai desvalorizando, entrando em promoção. Só que agora não, porque ele meio que renova, como se fosse mais ou menos um novo lançamento, né. Então, ele volta pro preço full, pro preço cheio, e vai demorar de novo pra desvalorizar. Então, é um absurdo o que aconteceu aqui. E isso me lembrou muito uma coisa que todo mundo elogiou, e eu não vi quase ninguém criticar, que foi o Persona 5 Royal. O Persona 5 Royal aconteceu algo semelhante, só que pior. Porque o Persona 5 Royal, eles lançaram muitas melhorias pro jogo, personagens novos, um semestre a mais ali pro jogo. Muita coisa mesmo, tá? Que podia vir em forma de DLC. Só que o que acontece? Você não podia comprar esses upgrades, as melhorias pro jogo separada. Se você comprou o Persona 5, e você queria ter essas adições do Royal, você tinha que comprar o Persona 5 Royal, que era o jogo base, mas já com essas modificações no caso. Então, você pagava duas vezes, basicamente, pelo mesmo jogo, pra ter essas adições. É como se você comprasse The Witcher 3, aí lançou a DLC de The Witcher 3, você tinha que comprar o The Witcher 3, mais as DLCs num pacote cheio. Foi isso que aconteceu com o Persona 5 Royal, não vi quase ninguém reclamar, e, né, agora é algo que tá acontecendo semelhante com Ghost of Tsushima. Vamos torcer pra que a Sony volte atrás, né? Até agora, o jogo não apareceu na loja, só aparece a versão mesmo de Director's Cut, mesmo que você queira comprar, se você nunca comprou, você só vai ter a opção agora de comprar Director's Cut, que é um absurdo, tá? Em seguida, vamos pra questões aí dos preços e da resposta mais genérica possível que a Sony deu, que, nossa, dá até tristeza de ver, né? O Pedro Scherota, ele reuniu ali no Twitter um tópico, ele fez um tópico mostrando o aumento de preço dos jogos da Sony. A Sony aumentou seus preços, tá? E, em relação aos concorrentes, ela está com preço muito alto. Então, não foi um aumento de preço geral, isso é um aumento de preço por parte da Sony. Isso daí fez a galera levantar a hashtag PlayStation Lower Prices, né? PlayStation abaixo do preço, preços menores, e jogar tem limites. E essa galera subiu a hashtag, chegou na mídia, a galera que tem contato com a Sony mandou mensagem pra Sony e ela respondeu o Ctrl-C, Ctrl-V pra geral. Mas, só pra situar do caso, acontece que os jogos, por exemplo, da PlayStation Hits, que eram jogos exclusivos do PlayStation, eles eram bem mais baratos porque eram exclusivos do console. Então, você podia comprar o tipo Bloodborne, o God of War, por R$ 80,00. Era um preço muito legal, muito justo, até porque você tinha jogos recentemente lançados, assim, por um preço bom, né? E aí, eles aumentaram esse valor para R$ 100,00, né? Sem aviso prévio, tá? Sem nenhum aviso. Pã, aumentou. Igual a Sony fez com os desenvolvedores ali que a gente falou. E não só esses valores, vários outros jogos tiveram ajustes além da Plus aumentar, né? A Plus aumentou muito o valor e tá vindo agora o jogo mais ou menos, né? Tava vindo um jogo bom antigamente. Vários outros jogos ali, se você for ver, eu vou deixar o tweet aí na descrição, você vai ver a comparação. Vários aí jogos estão muito mais caros no PlayStation, né? Então, basicamente, você comparar o PlayStation com o preço de um Xbox, tipo Sekiro, né? Tá R$ 280,00, R$ 274 no PlayStation e R$ 200 no Xbox. Você economiza mais R$ 70,00. Você compra outros jogos com esse valor pra você ver como é que tá um negócio muito caro, cara. Tá muito absurdo. Tá um preço muito alto. E aí a galera começou, né, na internet a subir essa hashtag pra poder, tipo, ver se ia acontecer alguma coisa, se dava algum tipo de resposta da Sony. Sei lá, a Sony falava vamos averiguar e tal. Só que a resposta ela deu Ctrl-C, Ctrl-V pra todo mundo que perguntou diretamente pra ela. Foi a resposta mais genérica possível, que foi o reajuste dos preços de alguns jogos na PlayStation Store está alinhado à nossa constante de avaliações das condições de mercado. Nossa prioridade é oferecer as melhores experiências. É muito bom pagar caríssimo R$ 80,00 a mais num jogo. É uma experiência maravilhosa. Com máxima qualidade para atender as expectativas do usuário. Mano, eu não sei... Cara, essa resposta é a mais genérica possível que existe, cara. Parece que ela pegou e, sei lá, colocou no Google frases prontas, sabe? E lançou isso aqui. Que é horrível, cara. É nojento de ver isso aqui. É muito feio, sabe? E, tipo, uma resposta só pra calar a boca mesmo. Cala a boca aí. A gente respondeu. Tipo, não vamos fazer nada, sabe? Muito ruim essa resposta aí da Sony, né? Não sei se a galera vai continuar pressionando. Vamos torcer pra que sim, mas fica aquele apelo, né? Se você quiser tentar ajudar, sei lá, cancela a sua plus. Sei lá, só se vier um mês muito bom, aí tudo bem, né? Às vezes vale a pena. Mas, tipo, esse mês é mais fraco. Você não tem nenhum jogo que te interessou, por exemplo. Cancela a plus esse mês, né? Cancela a plus, deixa a gente comprar uma coisinha ou outra. Faz uns pequenos protestos que ela vendo que esse preço aumentando vai diminuir a compra, ela talvez possa ver que é, não é bem isso que a gente tinha que fazer. Então, a forma nossa de protesto, infelizmente, é essa. Não comprar, evitar comprar plus, essas paradas, né? E, infelizmente, no Brasil, a concorrência vai abrindo espaço aqui, né, cara? Porque é isso, você vai pagar muito mais barato se você não liga tanto pros exclusivos, você já sabe, né? Você não vai querer um Playstation, porque tá muito caro. Quem pesquisa mais a fundo vai saber disso daí. Então, basicamente, essas aqui são as duas notícias, né? Bem tristes por sinais com que a indústria de jogos tá ficando bem cansativa, né, cara? Eu venho falando isso há muito tempo, eu venho ficando cansado há muito tempo com algumas políticas, coisas novas que o cara inventa rodopíos pra poder conseguir pegar dinheiro, dinheiro, dinheiro e é complicado, né? Então, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, com esse vídeo grande abraço. É nóis, beijo no popô e fui!